Um dos grandes heróis da 1ª Era, Barahir, e sua esposa Emeldir. São os pais de Beren. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os pais de Beren, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve, clicando aqui no botãozinho vermelho, e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Barahir era descendente de Beor, o Velho, da 1ª Casa dos Edain. Era o quinto e mais novo filho de Bregor. Tinha três irmãs, Bregil, Hirwen e Gilwen, e um irmão mais velho, Bregolas. O gráfico genealógico de Christopher Tolkien em O Silmarillion parece mostrar Barahir como o irmão mais velho e Bregolas como o mais jovem. Todas as outras fontes são unânimes em tornar Barahir o irmão mais novo e, de fato, o filho mais novo de Bregor. Portanto, presume-se aqui que o layout do gráfico do Silmarillion é meramente uma questão de conveniência. Inclusive, as três irmãs de Barahir não aparecem no Silmarillion, mas estão na genealogia do volume 11 de A História da Terra-média. Nos Anais Cinzentos, publicados também no volume 11 de A História da Terra-média, temos que Barahir teria nascido em 402 da 1ª Era e falecido em 460, aos 58 anos. Alguns aspectos do texto onde estão essas datas estão claramente desatualizados. Por exemplo, eles dão Béor como o pai de Barahir em vez de seu ancestral remoto, e as datas devem ser tratadas com o devido cuidado. No entanto, elas se encaixam bem com a cronologia posterior dos eventos da 1ª Era. Tolkien, depois de colocar quatro gerações entre Béor e Barahir, teria estabelecido seu nascimento em 400 da 1ª Era. Barahir é uma palavra em Sindarin formada por Bara, impetuoso, ardente, e Hir, mestre, senhor. Portanto, seria algo como senhor impetuoso. No volume 4 de A História da Terra-média, há uma tradução em inglês antigo para o nome Barahir. O nome seria Béodaron, que contém a palavra Bédo, batalha. Então, o nome impetuoso do nome de Barahir deve se referir ao ímpeto pela batalha. Sendo da casa de Béor, Barahir tem sua origem em Ladros, a terra alta a nordeste de Dorothonion. Boromir, avô de Barahir, foi o primeiro senhor de Ladros por nomeação de Fingolfin. Não confundir com o Boromir de muito tempo depois que fez parte da Sociedade do Anel. Barahir casou-se com Emeldir, chamada Coração de Homem, que também era da casa de Béor, só que da linhagem de Bélen, o filho mais novo do Velho Patriarca. Barahir e Emeldir tiveram apenas um filho, Beren Erchamion. O nome de Emeldir não é explicado, mas parece conter o antigo elemento Dir, que significa Homem. Essa é uma pista de que Emeldir pode ser tirado de seu título, Coração de Homem. Ou mais precisamente, que o título de Coração de Homem de Emeldir foi na verdade uma tradução de seu nome. Emeldir não é atestado como Coração, então isso não pode ser afirmado com certeza, mas seguiria um padrão comum de títulos em inglês que representam traduções de nomes élficos. Presumivelmente, Emeldir nomeou seu famoso e heróico filho Beren em homenagem a seu pai. O Beren mais velho, pai de Emeldir, é muito menos conhecido do que seu neto, e só recebeu uma menção passageira no índice do Silmarillion publicado. Ele era tataraneto de Béor, o Velho. Em 455 da Primeira Era, Barahir lutou na Dagor Bragolark, no Paço do Sirion. Perto do Pântano de Serech, ele se apressou para resgatar Finrod Felagund com o pequeno secto de seus homens mais bravos. Eles formaram uma parede de lanças ao redor do rei élfico, e abriram caminho para fora da batalha com grande perda. Finrod foi salvo e fez um juramento de gratidão, prometendo ajuda a Barahir e seus parentes caso precisassem. Para reforçar esse juramento, ele deu a Barahir seu anel, que se tornaria uma herança em sua casa. Agora, Barahir era o senhor da casa de Béor por direito. Seu anel viria a fazer parte das relíquias dos Dúnedain, os legados da casa de Isildur. E já tem vídeo só sobre isso aqui no canal. Depois que Morgoth conquistou as terras, Barahir contestou seu domínio. Gradualmente, todas as pessoas daquela região fugiram até que Barahir tivesse apenas doze companheiros restantes. Seu filho Beren, seus sobrinhos Baragund e Belegund, e nove parentes próximos e leais, Rathruin, Daeruin, Dagnir, Ragnor, Gildor, Gorlin, Arthad, Urthel e Hathaldir. Emeldir teria preferido ficar com sua família para lutar. Mas como as mulheres e crianças da primeira casa dos Éden tiveram que fugir de seus lares, Emeldir finalmente os liderou, e após muitas dificuldades, eles chegaram a Bressil. Não há registros da vida de Emeldir após a chegada em Bressil. Ora, o poder de Morgoth cobria as terras do norte, mas Barahir não fugia de Dorthonion e continuava a disputar a terra pedaço a pedaço com seus inimigos. Então Morgoth perseguiu seu povo até a morte, até que poucos restaram, e toda a floresta das encostas ao norte daquela terra se transformou, pouco a pouco, em uma região de tamanho terror e nefã do encantamento que até os orques não entravam ali, a não ser por necessidade premente, e ela recebeu o nome de Deldwath e de Tauronufuin, a floresta sob a penumbra da noite. As árvores que cresciam lá depois do incêndio eram pretas e sombrias, e suas raízes eram trançadas, tateando no escuro feito garras, e aqueles que vagueavam em meio a elas se perdiam, e ficavam cegos, e eram estrangulados ou perseguidos até a loucura por espectros de terror. Quando Dorthonion caiu sob o encantamento das trevas e foi chamado de Tauronufuin, o bando de proscritos se retirou para os pântanos rochosos acima da floresta. Em 460 eles foram traídos para Sauron por Gorlin, que foi enganado para revelar a sua localização. Barahir e os outros foram massacrados perto de Tarn Island. Para mais detalhes sobre esse massacre, confiram o vídeo próprio aqui no TT. O link está aqui embaixo na descrição. O filho de Barahir, Beren, escapou sozinho, pois estava em uma missão quando o esconderijo dos proscritos foi descoberto. Retornando ao acampamento, Beren enterrou seu pai e perseguiu os orques que o mataram. O capitão dos orques tinha a mão de Barahir com o Anel de Felagund quando Beren os encontrou. Beren matou o capitão e recuperou a mão. Então é isso, pessoal. Essa é a história do casal que deu à luz um dos grandes nomes dos Homens da Primeira Era da Terra-média. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem nosso site www.tolkintalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Be…. ANOTHER EREI